então eu ficava tocando, com 14 anos eu já tocava tanto bateria que o Rick Ferreira, o grande Rick Ferreira eu tocava com o Raul Seixas, estava produzindo o segundo disco do Secos e Molhados estavam elaborando a turnê, que já estava super famoso, falou, estava precisando me convidar para ser baterista do Secos e Molhados a minha mãe não deixou, maconheiros maconheiros, maconheiros aí eu não pude ir, tinha 14 não deixou, você era muito moleque mas eu ia achar eu ia achar divertido, mas com 16 aconteceu, a Marília Peira precisava de baterista, aí eu fui mas aí o Nelsinho Mota virou meu tutor no Juizade Menores, porque a mãe falou só se o produtor, mas o produtor do Nelson Mota vai ser tutor no Juizade Menores o Nelsinho foi meu tutor e passou a tutela prática para o Rich e para a Leda, que é a mulher do Rich a gente foi morar todo o Vimana lá em São Paulo no Torno de Queiroz, tinha um apartamento grande por isso que você saiu de casa para tocar com a turma eu saí de casa ali para tocar com a turma mas eu aí eu repeti o ano aí no ano seguinte fui para o Anglo-Americano aí eu fui pego fui expulso do core porque eu quis desminar a mitagem a piscina do Anglo-Americano aí não deu para mim mais aí eu fui embora aí quando eu fui eu falei, ah foda-se sabe como é que é aí meu pai ficou com raiva de mim não sei o que achando que eu esses maconheiros não sei o que encrencou o que eu estava tocando e aí no outro dia ele falou assim olha, você vai sair de casa sai de casa eu falei assim, tudo bem eu vou tomar banho porque ao contrário do que você pensa eu sou limpo achava que todo hippie era porpo era muito limpinho cheiroso falei, vou tomar um banho e vou me retirar aí eu fui tomar um banho como a oficina era perto da nossa casa nossa casa naquele época era Laranjeiras eu saí pelado assim, né de toalha aí meu pai a toa caiu no meu quarto ficou atrás de mim me empurrou assim você ainda está aí eu falei assim você está vendo que eu estou saindo estou saindo você tem que sair agora eu falei assim escuta aqui você deixa eu me recompor eu estou aqui pelado está entendendo e você aguarde lá fora para eu poder pegar minhas coisas e sair não vou ficar aqui aí ficou assim aí eu fiquei olhando assim o que eu poderia fazer naquele exato momento aí eu vi que meus dois violões tinham o violão de nylon e o de aço os dois eu amava eu falei assim eu vou ter que sacrificar o violão qual que você escolheu? aí eu peguei o de nylon porque o de aço era o mais querido eu falei putz mas esse de nylon tinha um pinho de um teatro austríaco meu tia tinha me dado porra, caralho eu falei bom, vai ser esse mesmo escuta aqui eu peguei o violão eu falei assim você vai sair senão eu vou descascar esse violão na tua cabeça tu não é nem falou o resto tu não é nem brimba apareceu o Pepe Legal sabe o Pepe Legal cascabão 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 e ele foi caindo ele foi caindo aí virou um chicote aqueles aros caindo assim eu fui a sanha fui ele foi caindo a escada abaixo eu fui batendo e não conseguia parar de bater no cara e ele deu uma surra nele eu falei assim joguei ele assim aí eu voltei impassivo e trocou a veca elegância totalmente botei aquela minha tinha uma bolsinha de Machu Picchu uma bolsinha uma bolsinha assim que tinha uns penujos sabe aquele cabelão aí peguei botei outro botei outro a violinha aqui no meu ombro falei assim escuta aqui se fodeu hein e outra coisa tá vendo isso aqui vou ganhar minha vida é com isso aí fui morar na praia porque eu não tinha não tinha onde ficar aí eu falei pro meu amigo Luiz Paulo Vimana que tinha um um cubículo ali no Ipanema em cima da panificação Aldorado ali de fronte ao Bob da Nível de Mendonça na Visconde Pirajá falei pô Luiz ele ele tinha um quartinho pro piano que ele dava aula de piano e tinha um quartinho pra ele e um e uma kitnet assim ele falou cara eu não tenho eu não tenho pra onde você pode ficar aqui tira uma soneca enquanto tem aula de piano tadinho ele acabou fazendo construindo um um biombo construindo uma espécie de mezanino que ele ficou dormindo em cima isso na semana seguinte mas enquanto isso eu ficava na praia de calção de sunga andando esperando tem que passar porque não tinha pra onde ir e o magro morria de fome passei anos com 58 55 metro 88 e 50 o sol o sol o outro e a pele e sua mãe nessa porra aí eles estavam se separando meu pai com minha mãe estavam com problemas conjugais lá sérios e não sei o que eles estavam brigando entre si eu fui deserdado de certa forma assim o que foi interessante é isso eu era um cara super protegido parecia que eu tive problema de garantia troca esse cara joga esse cara de carta e foi embora e foi assim que aconteceu e eu tive foi muito bom pra mim de certa forma é claro que foi um sofrimento porra material mas foi muito bom pra mim porque eu cresci muito eu tive que me virar tive que sobreviver sobrevivi acabei tendo que tomar tenência e aprender coisas da vida princípios da vida que eu na verdade não tinha aprendido ainda porque eu era um virgem existencial eu não tinha condição de sair então tive que aplicar tudo aquilo que eu conheci através dos livros todo aquele conhecimento teórico etc e tal eu tive que fazer valer na minha vida prática então foi O que é que é este? Oi!